O meu um pão no cabelo é o cara que fica ali de olhar Aí... Se ele não cair com o cabelo Ele tem que ficar 15 no mundo Ele tem que ficar 12 anos 15 no cabelo Pode acabar morrido Não, isso aqui limpinho, impolito É muita gente que vai... O dedo não vale E não fica muito mais Aqui, o Um cara desse aqui, na mão de um cara celoso É titã, ele cabe em dois meses e aí volta a valer nada Então, cada um que... Por isso que as vezes a pessoa vem Ah, não deu o rei Itaú, não eles não vão assim Não, deu o rei Itaú, só vai